Assaltantes invadiram o frigorífico de carnes no Parque Geórgia após render os seguranças da empresa. Os bandidos fugiram levando 50 mil reais em dinheiro e as armas também nos vigias. Confira agora a reportagem de José Porto. Você comigo na tela e você também aqui, por favor, roda. Os quatro bandidos armados invadiram o frigorífico que fica no Parque Geórgia, na região do Cospó, em Cuiabá, na madrugada de domingo. Eles entraram na empresa, renderam os dois seguranças e a polícia suspeita que a quadrilha tinha informações privilegiadas na empresa. Porque os bandidos, após abarrarem os seguranças e tomarem as armas deles, foram direto para a área da empresa onde fica o cofre. E a quadrilha levou pelo menos 50 mil reais. O roubo que rendeu aí muito dinheiro para os bandidos. Eles ficaram basicamente uma hora dentro da empresa, porque amarraram os seguranças e ficaram aí fazendo toda uma manobra para conseguir abrir o cofre. Depois, fugiram a suspeita que naturalmente eles teriam o suporte de um veículo que estava nessa estrada lateral aqui, que passa em frente ao frigorífico, que dá acesso à rodovia Palmeiro Pai de Barros. A polícia foi acionada e os policiais do Nulo Batalhão. Um fato estranho que a polícia analisa também é de que o circuito de câmeras de segurança aí estava desligado. Os bandidos, provavelmente a quadrilha, estava monitorando já com o roubo planejado. E eles levaram aí, além do dinheiro, aproximadamente 50 mil reais. Ainda as armas dos seguranças, a polícia está tentando buscas pela região aí para tentar localizar, mas as imagens que poderiam ajudar aí na localização dos bandidos é uma ferramenta que a polícia não vai conseguir aí, não vai poder contar, porque as câmeras estavam aí desligadas. Com as imagens do Gerson Pimentel e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles. Com as imagens do Gerson Pimentel e o apoio técnico do Juarez.